É galera, vamos falar do estado do Ceará, eu sei que você tá querendo, né? Estado do Ceará, então vem comigo, olha, vou falar aqui, eu tive algumas dificuldades, já digo de antemão, não tá sendo fácil não, mas de qualquer forma vou trazer aqui informações relevantes pra vocês e, poxa, qualquer coisa comenta aqui se você quer um outro estado pra que eu possa tentar verificar isso e poder te ajudar. Vamos comigo, rapaz, a vinheta! E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, e a gente vai chegar e falar das universidades do estado do Ceará, e eu já falo pra vocês de antemão, não é fácil não, hein, cara, muita dificuldade aí, dificuldade demais, eu pelo menos tive, se você tem todos os links e tudo mais, cara, posta aqui, comenta aqui, vamos ajudar uns aos outros, vamos nos ajudar, que eu acho muito relevante, muito interessante isso daqui, tá? Porque realmente não tô achando fácil não, mas vem comigo, olha só, vamos ver o que que eu achei. Aqui, ó, eu entrei primeiro nesse site aqui, tá? Esse site aqui, pra quem não sabe, é da Universidade Federal do Cariri, tá bom? A UFCA. Aí falou aqui, graduação, editais vigentes e tudo mais, é o máximo que eu consegui achar, tá? E aí, ó, tem aqui, edital, convocação de hétero identificação, edital, né, cliquei nesse edital aqui, cliquei nesse edital aqui, chamada regular, lista de espera, aí olha, olha o que eu achei nesse daqui, olha só. Procedimento de solicitação de matrícula, né? Aqui que fala que cada chamada regular, lista de espera, processo seletivo e tal, acontecerá necessariamente em duas etapas na seguinte ordem. Aí tem que fazer um online e tudo mais, entendeu? Então, busca essa informação aqui, essa informação relevante, tá? Beleza? Mas, de qualquer forma, ó, não achei muita coisa não, tá? De lista de espera não, ó. Ó, vaga remanescente, seles disponibilizados e composição do banco de suplentes, tá? E fala que vai, fala que vai, 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 mas ainda não, né? Olha lá. Camadas, regular e tal, aqui ó, tem que olhar nesse site aqui, é o site que eu tava olhando, entendeu? Entendeu? Mas aí, de qualquer forma, ainda não achei essa informação, tá? Ainda não achei. E aí, depois saiu aqui a relação de lista de inscritos, que tá naquele site aqui, ó. Aqui, ó. Tu pega aqui, ó, lista de espera, edital, lista de espera, quando tu clica, é isso daqui, tá? É isso daqui, beleza? Aí tem o processo seletivo, não sei o que e tal. Aí você tá vendo aqui um monte de nome. E é isso daqui, ó. Ó, edital, quatro, tal, 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 nominal de candidatos inscritos na lista de espera. Entendeu? Aí, importante e tal. Com a lista da UFC, tal, total, FCA. Candidato deve aguardar a convocação nominal a ser divulgada no site. Aí tem que procurar esse site. Ordenação dos candidatos, se tá de acordo com a sequência decrescente de notas. Beleza, é isso, galera. Tem que aguardar no site, tá? A princípio, não vi nenhum cronograma, não achei nada muito relevante sobre as próximas datas. O que eu acho péssimo, galera. Eu acho péssimo. Eu acho que isso tinha que estar muito claro e evidente pra todo mundo, tá? Mas, poxa, não tá. Infelizmente, não tá. Algumas universidades são muito difíceis de acesso, tá? Eu acho que isso deveria ser muito melhor implementado. Aqui vai minha crítica. A gente foi pra próxima aqui, né? Ó, aí a gente tá falando da IFCE, tá bom? IFCE. Beleza? Aí, cronograma completo do Sisu. Aí, pô, procurei aqui e achei, né? Aí cliquei, ó. Achei isso daqui, tá? Cronograma da lista de espera, beleza? Aí aqui tem bonitinho, ó. As datas e tudo mais. Ó, manifestação de interesse. Eu com certeza já deve ter feito isso, né? Aí, ó. Solicitação de pré-matrícula. Divulgação do resultado de pré-matrícula no endereço eletrônico. Então, aqui, ó. 3 a 7 de maio, né? Lista de espera. Então, já tá próximo. 11 de maio, pré-matrícula, né? Então, pô, documentação. Aqui, ó. Veja as orientações de documentação. Clica aqui e tu vai achar a documentação necessária. Então, pô, aqui tá tudo bonitinho. Ó, é... Regularização da pré-matrícula. 12 e 13, né? Caso, assim, pô, se faltou algum documento, né? Pô, se tem algum documento que tá incompleto. Alguma informação necessária que tá faltando. Tem isso daí pra você regularizar, tá? Aí, resultado da análise da documentação. Dia 14. Prazo pra recurso, né? Algum recurso, alguma coisa que eles não tenham aprovado. E você tá botando o recurso porque você acha que é o correto. Beleza? Divulgação do resultado final. 19 de maio. Aí, tem um cronograma por campus. Olha aqui que interessante, né? Então, eles botam aqui, ó. Divulgação da lista dos candidatos, emanescentes. Tem a data tudo bonitinho, ó. Pelo campus. Eu vou passando aqui lentamente pra vocês verem, né? Qualquer coisa, tira um... Dá um pause aqui, né? E aí, vocês verem de jeitinho. E outra que eu tive muita dificuldade também, ó. É na UFC, cara. Pasme, né? A UFC, que é uma universidade aí bastante procurada. Mas aqui, eu fui aqui em cronograma. Funcei pra caramba, tá? Não achei... O máximo que eu achei foi isso. Aqui, ó. Última atualização, dia 23 de abril. Não tá tão distante, né? Então, aqui, ó. Fala chamada regular. Lista de espera. É o que eu achei, tá? Então, aqui. 23 de abril. Divulgação da chamada lista de espera. Dia 27. Nominal. Quantidade contativa de vagas. 28 a 30. Matrícula, documentação, desclassificados da lista de espera. Então, já tá rolando, né? Já rolou. 4 de maio. Regularização dos documentos. Lista de espera. 5 de maio. Reanálise. Aí tem, ó. Banco de suplentes. Aí, o que você vai fazer? Você vai... Na verdade, já deve ter feito, né? 16 a 23 de abril. Lista de espera. E tal. Aí, vamos lá, ó. Tem mais alguma data? Descrição de banco de suplentes. Já rolou, hein? Já rolou. Ó. Já rolou. Rolou até ontem. 19 e 28 de maio. Possíveis convocações de suplentes para o ingresso, né? Então, aí tem que aguardar. Ou vai ser 2021.1 ou 2021.2. Setembro. Possíveis convocações de suplentes de 2021.2, né? Então, já fica ligado. Documentação dos candidatos não classificados e inscritos como suplentes. Somente será analisada em caso de convocação. Então, tu vai ter que enviar a documentação, mas ele só vai ser analisado, essa documentação, quando você realmente for convocado, tá? Então, aí, ó. Ó. É. Confirmação de matrícula. 8 a 11 de maio. 20 e 21 de setembro do ingressante 2021.2. Início das aulas 10 de maio. Ai, professor, mas poxa. Eu só vou conseguir depois. Cara, não tem problema, entendeu? Não tem problema, não. Sabe? Provavelmente, a universidade já vai estar preparada para isso. É o cronograma dela, né? Então, ela estava aí completamente preparada. Acredito eu, né? Então, qualquer coisa aqui. O cronograma 2021. Fica ligado nisso daqui, tá? Da UFC. Beleza? UFC. Tranquilo? É o máximo que eu conseguir achar de informação relevante, tá? E qualquer coisa, comenta aqui no canal se tem algum link, alguma outra informação. Vamos nos ajudando, porque é sempre isso. Pode haver mudanças. Então, é sempre importante você procurar no site das universidades, né? Ficar atualizando, entendeu? Entrar, entra todo dia, cara. Não custa nada. Qualquer coisa, procura o Jota. Beleza, galera? Não esquece. Dá aquele like, se inscreve no canal, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.